Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos uma coletânea com os relatos da Cigana Macala, da primeira à quinta parte. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá Feliciano e todos os inscritos do canal A Hora do Além. O meu nome é Macala, sou cigana puro-sangue da tribo Romani no Brasil. Também sou inscrita no seu canal, gosto muito das histórias. Estou sempre assistindo, então eu tenho algumas experiências que foram vividas pela minha tribo, né? Enquanto a gente viajava em caravanas e eu gostaria de compartilhar uma dessas experiências com vocês. Então no final dos anos 80, a gente ainda viajava muito nas caravanas, né? Eu era criança, tinha 10 anos de idade e meu pai sempre foi o patriarca da nossa tribo. Era uma caravana bem grande nessa época. Tinha mais ou menos 11 carros, muitos cavalos e a gente viajava devagar pelos lados da Bahia. Queríamos chegar até Minas Gerais, mas tivemos que parar porque formava uma chuva bem forte. Parecia que ia ser uma tempestade mesmo. E onde a gente estava era um lugar muito ermo, né? Não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada. E a gente seguiu mais um pouco e meu pai falou, olha, aquela chuva vai pegar a gente, não vai ser bom não. Tem muita coisa que vai molhar e a gente tem que parar. E aí, viajando um pouco mais, encontramos uma igreja que ficava bem afastada da cidade que seria mais próxima, né? No meio do nada essa igreja, uma igreja grande, velha, bem antiga mesmo. E tinha uma casinha do lado dessa igreja, tinha um sino, né? A torre com o sino. E aí meu pai falou com os outros, vamos parar lá e abrigar ali, porque a gente não vai poder enfrentar aquela tempestade, não. Estava finalzinho da tarde já, mais ou menos 5 horas da tarde. E aí eles pararam os carros ali, bateram palma para ver se aparecia alguém. Aí apareceu um padre, um senhor já, assim, de uns, mais ou menos 50 anos de idade, um pouco de barba branca já. E ele estava vestido todo de negro, né, com aquele cordão de São Francisco amarrado na cintura. Ele recebeu muito bem a gente, me lembro, ele cumprimentou. E aí eles perguntaram, né, se a gente poderia passar a noite ali por causa da chuva que estava vindo. E aí ele falou, não, pode, pode ficar sim, pode ficar, pode entrar e descansar. Aí nós entramos, nos acampamos dentro da igreja, né, era igreja bem grande, tinha uns bancos, aí eu lembro que eles afastaram os bancos todos para os cantos. E parecia que ninguém nunca mais frequentava ali, mas não estava tão sujo, né. Estava, assim, mais ou menos sujo, acho que ele sempre limpava lá, não sei. E aí ele falou, não, vocês podem ficar à vontade aí, e eu moro aqui nessa casinha aqui do lado, qualquer coisa vocês podem me chamar lá, viu, e podem ficar à vontade. E aí nós entramos, e aí a chuva caiu, muito forte. E ficamos lá, lá dentro, alojados, eu lembro que a minha mãe até arrumou um jeito de um fogão lá, de pedras, dentro da igreja, no cantinho, lá perto da porta, e fez uma, esquentou alguma comida, alguma coisa lá para a gente, e era uma turma de crianças, né, a gente brincava, tudo para a gente era festa, né. E logo escureceu, e naquela noite nós ficamos ali, colocamos o colchão no chão, as crianças tudo deitaram, todo mundo junto ali, para descansar, e os adultos conversando, né. Aí, lá por mais ou menos nove horas da noite, todo mundo foi dormir. Só que, quando foi meia-noite, o sino começou a tocar. Tinha uma torre lá com o sino, ficava parada lá fora da igreja, né. Aí, esse sino começou a tocar, e todo mundo acordou, e era uma batida de morte. Porque, assim, sinos têm várias batidas, né, de chamar para a missa, de casamento, batizado, e essa era uma batida de morte. E aí, meia-noite em ponta, eles olharam assim, como é que o sino está batendo na hora dessa? Aí, não levantaram não, meu pai ficou deitado, todo mundo ficou deitado. Eu lembro que eu acordei, eu vi o sino tocando, mas não falou nada não, ficou quieto. Aí, dormimos. Aí, passou, assim, uns cinco minutos, ele parou de tocar, e aí todo mundo foi dormir. Quando foi no outro dia de manhã, a chuva tinha, né, já tinha parado, o sol estava muito bonito. Eles saíram por ali para olhar o lugar e tal. E falaram assim, ó, bom que a gente pode ficar aqui mais dois dias, para a gente poder descansar, porque a gente tem que dar uma consertada nesses carros aí, que tem uns carros aí que estão com pneu ruim, a gente tem que trocar. E aí, eles ficaram consertando. Aí, o padre apareceu lá, né, não sei como eles viram esse padre lá no cantinho. E falaram assim, não, a gente pode ficar mais dois dias? Não, vocês podem ficar à vontade, pode ficar à vontade aí. Aqui é da gente mesmo, não tem problema não, você pode ficar tranquila aí dentro. Um dia que vocês puderem ficar aí, que vocês quiserem ficar, pode ficar. E aí, os homens começaram a arrumar os carros, né, e as mulheres caçaram um jeito de fazer comida, né. E as crianças só na brincadeira, né, eu estava no meio disso. E aí, eu me lembro que esse padre, ele estava sempre na casinha dele, não dava muita atenção para ninguém. A gente também, meus pais proibiram a gente ficar indo lá, né, para não ficar lá perturbando. A gente ficou sempre ali em volta da igreja mesmo. E aí, tal, chegou, nessa outra noite, fomos dormir. Aí, quando foi meia-noite, de novo, as badaladas de morte. A gente, gente, como é que esse sino toca? Quem será que está tocando esse sino? Meu pai falava, e os outros falavam, todo mundo ficou encabulado. Quem é que estava tocando esse sino? Uma batida de morte, meia-noite. Num lugar que não tinha ninguém, só tinha a gente. E o padre. Aí, eles falaram assim, não, então vamos ver agora quem é que está tocando esse sino. Aí, eles falaram assim, então tá bom, como a gente vai ficar mais até amanhã, a gente vai esperar só para a gente poder ver quem é que está tocando esse sino. E aí, ficamos aí. Aí, depois, mais uns cinco minutos, parou de tocar o sino. Todo mundo dormiu. Né, um lugar muito tranquilo. Amanhecendo o dia, a gente continuou as nossas brincadeiras, eles continuaram a arrumar os carros, já arrumando já a caravana para sair de novo. E aí, eu lembro que eles falaram assim, essa noite a gente vai ficar de tocaia para ver quem é que toca esse sino de noite. A gente tem que descobrir isso. E aí, eles ficaram com dois irmãos meus, dois primos, o meu pai também, um tio meu, ficaram lá de tocar aí num cantinho escondido, esperando para ver quem estava vindo, né. E qual não foi a surpresa deles? Meia noite em ponto, eles só viram o padre tocando o sino. Eles não viram o padre chegando. Só viram já tocando, segundo eles olharam, já estava lá tocando o sino. Meia noite em ponto, era o padre que tocava o sino. Nessa batida de morte, a mesma coisa. Aí, depois, cinco minutos depois, ele parou lá com esse sino e seguiu para a casinha dele. Todo mundo ficou abismado, né. Como que esse padre toca o sino nessa hora da noite e numa batida de morte? O que é isso? Repetindo a mesma coisa sempre. Ficaram encabulados com isso. Nossa, que estranho. Esse padre tocando o sino, né, uma hora dessa? Com a gente aqui, que não morreu ninguém. Será que isso é mau agouro? Porque todos nós ciganos temos isso, né. Somos um povo muito místico, então a gente acredita muito nessas coisas. À tarde, eles arrumaram os carros e falaram assim, Sabe de uma, vamos embora. Já era quatro horas da tarde. Lembro que a gente saiu às pressas e o sol estava quente esse dia. A chuva foi só na primeira noite. Fomos embora. Mais ou menos umas sete horas da noite, a gente chegou na próxima cidade. Na cidade lá da Bahia ainda. Pararam na oficina lá para consertar esses negócios de carro, essas coisas que eles viviam consertando carro. E aí eles conversando com o dono da oficina, chegou num ponto. Aí meu pai falou que a gente estava vindo de longe, a gente tinha parado para descansar numa igreja que tinha lá, num lugar lá, que não tinha ninguém, só tinha igreja. Era igreja muito grande, antiga, cheia de bancos antigos, né. E aí nessa hora ele percebeu que os funcionários dessa oficina ficaram todo mundo assim, meio estranhos, né. Como que se diz assim, aquela pessoa que fica repreendida. Ele falou assim, mas vocês passaram lá naquela igreja? Aquela igreja lá, a gente falou, ah, não sei qual que igreja que é essa, mas a gente praticamente não vai lá não, ninguém vai lá mais não. Aí meu pai falou assim, não, mas o padre de lá recebeu muito bem a gente e deixou a gente ficar lá, e a gente passou aquela chuva que teve aí, três dias atrás, a gente passou lá, a gente dormiu lá, né, e ele foi muito bom com a gente. Só teve uma coisa que foi ruim, que deixou a gente encabulado, foi que toda meia-noite, em ponto, a gente descobriu que era o padre que estava tocando o sino, uma badalada de morte, e a gente ficou encabulado com isso, porque do mais foi tudo tranquilo. Aí eles falaram assim, olha, a gente com respeito a vocês e tudo, mas nós vamos, temos que falar para vocês uma coisa. Aquela igreja, ela funcionava há muitos e muitos anos atrás, e aquele padre, ele era o pároco daquela igreja ali, dessa região aí, só que ele já morreu há muitos anos atrás também, muitos anos atrás, mais ou menos 40 anos atrás ele morreu, e ele foi enterrado dentro da igreja. Ele não existe mais, esse padre. Então, se vocês encontraram com ele, vocês encontraram com o espírito dele, porque ele não está mais entre nós. Deve ser isso, então, que explica as batidas de morte à meia-noite, porque ele foi enterrado dentro da igreja. E aí nós ficamos assim, todo mundo, tivemos aquela experiência, né, a gente chegou a cumprimentar, ele ria, eu lembro que ele ria, ele conversava, mas era sempre com aquelas vestes negras e o cordão de São Francisco amarrado na cintura. Ele também ficava no canto dele, não perturbava ninguém. Lembro que eles chegaram a oferecer café para ele, ele não aceitou, ele só fez assim com a mão, não aceitou nada. Então, essa foi uma das experiências que nós tivemos, e depois eu volto para poder contar umas outras também com lobisomens, vampiros, os vampiros existem, e temos provas disso tudo, podemos compartilhar com vocês. Um abraço do povo cigano para todos vocês. Op-tchá! Olá, Feliciano e todos os inscritos do canal A Hora do Além, aqui é a Cigana Macala, e eu venho compartilhar com vocês mais uma experiência que aconteceu com o nosso povo durante as nossas viagens por esse nosso país. Então, esse fato aconteceu há 14 anos atrás. Foi numa cidade do norte de Minas Gerais, e a gente estava morando lá, né, há dois meses nessa cidade, e a gente não estava em tendas, mas estávamos alojados numa casa. e é uma cidade muito boa, uma cidade muito gostosa, não era muito grande, né, e de repente chegou nessa cidade um circo, e parecia ser um circo bem especial, muito grande, né, que as carretas passando, todo mundo viu, e eles se alojaram num lugar lá, era um lugar público da cidade, mas bem grande, um espaço muito grande, né, e eles chegaram assim por volta de seis horas da tarde, as carretas passaram, e todo mundo da cidade ficou empolvorosa, né, querendo já apreciar o circo, principalmente a gente, que nós, como todo bom cigano, a gente adora um circo, né. E interessante é que eles montaram o circo em dois dias, né, eles chegaram numa quarta-feira, na sexta-feira o circo já estava todo armado, todo arrumadinho, muito bonito, não tinha animais, mas era, assim, um circo muito nobre, grande, espaçoso, maravilhoso. E aí as pessoas da cidade ficaram esperando que eles fossem avisar, né, como todo circo faz, né, avisar nas ruas, né, falar das coisas do circo, e fazer aquela apresentação nas ruas, mas não houve. Eles fizeram a apresentação através das rádios locais, né, que era avisando sobre a estreia do circo, que seria na sexta-feira, e que teria o espetáculo às 10 horas da noite. Falaram também o valor, né, do ingresso, pra, né, e ficamos impressionados, porque a gente, assim, vendo o circo, como ele estava lá, todo maravilhoso, grande, muito nobre, muito rico, imaginamos que o bilhete seria muito caro, né, tanto que a gente comentou entre si, e falou, nossa, esse circo vai ser bem caro, porque ele é muito grande, ele é muito rico. Mas, qual não foi a nossa surpresa, que ao anunciar na rádio, eles disseram que era 10 reais pra entrar, qualquer pessoa. E, né, não teria lugar, assim, tipo, pra separar, né, o picadeiro das arquibancadas, não, era tudo a mesma coisa. Então, imagina, a cidade ficou realmente envolvorosa. E aí, todo mundo na expectativa, e eles montaram rapidamente, de quarta-feira à noite, pra sexta-feira, o circo tá em pé, aquele circo daquele tamanho. A gente costuma falar que foi passe de mágica, né, foi muito rápido. E, interessante, que a gente nem chegou a ver o povo trabalhando, só viu o circo armado já. Então, chegou o grande dia do circo, né, da estreia, e aí, fomos todos, né, todo mundo empolvorosa, feliz, alegre, porque ia pro circo. A cidade em peso estava lá, praticamente, né, todo mundo entusiasmado. E, como eu já falei, ele era bem chamativo, né, com cores muito bonitas, eu não vou aqui dizer o nome do circo. Chegamos lá. A entrada tinha uma, assim, tipo uma cerquinha, tipo um muro, mas tudo feito de lona, com aquelas bandeirinhas, tudo colorido. A bilheteria era muito, muito bonita. Tudo muito charmoso, tudo muito sofisticado. Na bilheteria, tinha um rapaz muito bonito. Ele era muito bonito. Pra ser sincera, sabe, foi poucas pessoas que eu já vi na minha vida que eram bonitas daquele jeito. E aí, todo mundo já se empolgou logo naquele sorriso bonito e ele vendendo esses ingressos, e aí, né, aquela educação, e lá dentro tinha, né, as barraquinhas de comida que vêm de pipoca, caramelos, pirulí, todas essas coisas que a gente encontra no algodão doce, essas coisas que a gente gosta de circo, né. E lá dentro do picadeiro era bem grande, um espação, tinha umas cadeiras muito bonitas colocadas, assim, pra todo mundo sentar. Um espaço maravilhoso. Ah, e esse circo também tinha o Globo da Morte, tinha várias apresentações super especiais lá. E as pessoas que estavam lá dentro, tanto os recepcionistas, quando a pessoa que ficava lá vendendo essas coisas, os que estavam lá dentro eram todos homens maravilhosos, eles eram muito lindos, uma beleza indescritível. E dentro do picadeiro tinha um perfume, um perfume inebriante, aquele perfume, assim, suave, marcante, ao mesmo tempo, que deixava todo mundo feliz, todo mundo querendo se sentir, buscando cheiro no ar, sabe? Assim, o espetáculo começou era onze e meia da noite. Então, assim, as pessoas estavam bem, assim, ansiosas, esperando, né? Uma coisa interessante que todo mundo notou é que nesse circo não tinha mulheres, só tinha homens. E era um mais lindo que o outro. Assim, todos regulando a mesma altura, tinham uns loiros, outros morenos, né? E o mesmo tipo de corpo, corpo sarado, homens fortes, cabelos compridos, muito bonitos mesmo. E, tudo bem, a gente ficou ali, né? Inclusive, abrindo aspas aqui, essa história de só ter homens no circo e eles serem tão bonitos assim, ou é que causou, né? Contendas, brigas em alguns casais lá da cidade, porque os homens, os maridos ou namorados ficaram enciumados de ver as suas esposas ou namoradas ou noivas assim, se suspirando pelos homens que eram bonitos demais, né? Então, assim, isso foi muito interessante. Até entre nós, os ciganos, houve essa contenda, né? Que os maridos queriam que as mulheres fechassem os olhos para não ficar vendo os homens bonitos. Então, o espetáculo começou. Foi perfeito. Veio o apresentador com todo aquele charme, né? E falando aquelas coisas e o circo ficou lotado que não cabia de gente. E foi muito bom e aí eles falaram que a temporada que eles iam ficar lá era muito curta, era só dez dias, né? Então, assim, era para a gente aproveitar bastante, curtir bastante as apresentações e falavam também que cada dia ia ser diferente as apresentações, né? Uma forma de chamar o público para vir todo dia ao circo. E tal. E ficamos. Mas só que interessante, quando começou as apresentações, aí tinha os palhaços, tinha o mágico, tinha o contorcionista, tinha os malabaristas, tinha os trapezistas e tinha muita coisa. E também tinha os rapazes que faziam lá o Globo da Morte. Esse aí foi a última apresentação do circo naquela noite. E eram três, né? Três motoqueiros ficavam dentro desse Globo da Morte. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que a gente, eu já estava casada, sentei ao lado do meu marido e nós ficamos ali prestando atenção e eu comecei a sentir no meio desse perfume todo que eu falei para vocês, comecei a sentir um cheiro de coisa morta, sabe? Era assim, um cheiro de cemitério, de pessoas que já morreram, não sei, alguma coisa parecida com coisa morta, era gente morta que eu sentia o cheiro. E volta e meia ele vinha, né? Coisa que passava no meu nariz, eu sentia aquilo, eu olhava para os outros mas ninguém falava nada e continuei, né? Começou as apresentações e eu me lembro. Quando, assim, não foram em todas, sabe? Mas em alguns momentos e algumas apresentações ali, a minha visão do terceiro olho abria e parecia que eu via uma outra realidade. Assim, na hora do contorcionista, por exemplo, ele estava fazendo o seu número ali, né? E o homem era maravilhoso, não vou nem descrever a perfeição dele. Mas a minha visão abriu e eu vi uma serpente. Eu vi uma serpente negra, gigantona, tipo uma anaconda, mas, assim, ela tinha coisas nela, tipo umas manchas vermelhas, como se fossem uns espinhos nela. E ela fazia esse contorcionismo, rodava, virava para lá, para cá, se enrolava, voltava, sabe? Fazia lá. E aí, depois voltava de novo a minha visão e eu enxergava o homem fazendo o contorcionismo. E aí eu piscava, piscava, falei, gente, mas será que sou eu que estou vendo isso? Aí eu olhava para o meu pessoal, um da gente que estava ali sentado e olhava para ver se alguém falava alguma coisa e ninguém falava nada. Todo mundo prestando atenção. Aí eu pensei, ah, não, só pode ser paranoia minha, né? E estou lá, assistindo. Aí quando chegou na vez do mágico, o mágico também, eu não vi o mágico, o homem, né? Logo de cara, na hora que ele entrou, eu já vi um homem alto chifres. Pequenos, assim, como se estivessem cerrados, mas está os chifres. E aí eu pisquei de novo, aí ele, né, colocou a cartola, ele colocava e tirava a cartola sempre. Aí eu vi a pessoa normal lá fazendo os truques de mágica e tal, mas volta e meia a visão abria, eu via de novo esse homem com chifres. E o rosto dele, quando estava, né, assim, transformado em chifre aí, era um monstro. Era uma coisa, assim, absurda. E assim foi passando. E eu piscava, falei, gente do céu, será que eu estou tendo visões aqui dentro do circo? E aquele cheiro de coisa morta sempre vindo misturado com perfume. E aí, foram acontecendo todas as outras apresentações e quando chegou no Globo da Morte, né, os motoqueiros, eles entraram, fizeram o número deles, mas eu, ao olhar para lá, eu via três demônios sentados em cima do globo, na parte de cima, e eles ficavam rindo. Eles eram, assim, pequenos, como se fossem do tamanho de crianças, mas eles tinham asas, como se fossem asas de moncego, pareciam gárgulas. E o rosto, a cara deles era bem, assim, monstruosa. E eles riam, eles riam muito, eles ficavam rindo, sabe, e olhavam para o povo e davam risada. Aí eu piscava de novo, via de novo os motoqueiros, depois eu piscava de novo, via os gárgulas, né, aquelas monstros lá, aquelas coisas. E aí eu falei com o meu marido, eu falei assim, olha, vamos embora, que eu não estou me sentindo bem aqui. Ele falou assim, vamos embora, já está terminando, já vamos embora. Aí fomos saindo. Aí já estava terminando o espetáculo e tal, e teve várias apresentações, né, e em várias delas eu tive essas visões. E então, quando a gente saiu lá fora, a gente comentando, né, eles falando que no circo não tinha mulheres, só tinha homens. E aí eu falei assim, olha gente, eu não sei não, não sei se vocês não podem até rir de mim, mas durante a apresentação, eu senti cheiro de coisa morta, de gente morta lá dentro, e também vi algumas coisas. Por exemplo, aí falei, né, que eu tinha visto, e aí eu achei que eles iam rir de mim, e aí a minha irmã, né, que estava assim, ela falou assim, eu também vi. E aí um dos homens que estava lá com a gente, também falou assim, eu também vi. Cada um viu uma coisa diferente, cada um sentiu uma coisa diferente. Aí eu falei assim, olha, a gente não vai voltar aqui mais não. esse circo é meio estranho, a gente está bom da gente nunca mais voltar aqui. Fomos para casa, e a gente comentou muito sobre esse circo, porque ele era perfeito demais. E aí o que aconteceu? No outro dia, de manhã, a gente falou assim, ah, já sei, vamos dar uma volta lá, né, para ver se a gente vê alguém lá, deles lá lá fora, né, para ver como é que é o movimento do circo, durante o dia, que a gente tem essa curiosidade, né, de ver. aí fomos, passamos lá nesse lugar. Gente, não tinha ninguém, sabe, não, você não se via ninguém no circo durante o dia, nada, nem um cachorro passando por ali, você não via nada, 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 nada. E aí, a gente passou várias vezes, passamos de manhã, passamos meio dia, passamos de tarde, e no outro dia também, a gente fez de propósito, a gente começou a passar muito ali naquele lugar, para ver se via, durante o dia não se via ninguém. Dava seis horas da tarde, aí você começava a ver as pessoas se movimentar. E era uma época de inverno, que o sol se ponhava muito rápido, cinco horas da tarde já estava começando a escurecer. E aí ficamos aí, realmente, algo muito estranho nesse circo. E, passou-se os dez dias, o circo, assim como chegou na cidade, tão de repente, tão inesperadamente, foi embora. Assim, ele dormiu e não amanheceu. E aí, todo mundo ficou naquela, né? Aí, qual não foi a surpresa? Passou dois dias, todo mundo comentando que sumiu, três mulheres, e dois rapazes, daquela região ali, e aí começaram a comentar, que poderiam ter fugido, com o povo do circo. Porque tem essas histórias, né? De pessoas fugirem com ciganos, fugirem com o circo. E aí, essas pessoas sumiram, e as autoridades locais, foram acionadas, começaram a procurar essas pessoas, começaram a fazer investigação. Inclusive, acho que até foram atrás do circo, né? Que a gente ficava acompanhando, os comentários, né? As notícias. E foram avisados, nas rádios, tudo. Foi feito todo o trabalho. Encontraram o circo, já bem longe, em outra cidade, mas não encontraram as pessoas. nem as três moças, nem os dois rapazes. Sumiu. Tudo bem, a gente falou, alguma coisa, só que a gente, entre nós, a gente ficou sabendo, entre si, né? Que poderia ter sido uma coisa muito estranha ali, naquele circo. Ele não era uma coisa normal. Ficamos quietos. Quando passou mais ou menos um mês, correu a notícia, né? E ficamos sabendo, que no meio daquele lugar lá, é muito cerrado ali. Então, tem um lugar chamado Carvoeira, onde as pessoas fazem queimadas de árvores, para fazer carvão. Aí vai aqueles caminhões de carvão, levando para as grandes cidades, né? Os caminhões de carvão. Acho que vocês já devem ter visto. então o cachorro da família, lá tinha vários cachorros, chegou com um osso, roendo um osso. E lá roendo esse osso. E é um cheiro horrível, né? Carniça pura. Então, eles foram ver o osso. Aí eles falaram, esse osso aqui não é osso de animal, né? Isso parece ser osso de gente. Seguiram o cachorro. E foram atrás, né? Aí, quando chegaram lá, numa clareira, mas bem distante, assim, no meio da mata mesmo, encontraram cinco corpos. Três mulheres, e dois homens. Já um estado avançado de decomposição. E aí, de novo, as autoridades foram acionadas. Eles foram investigar tudo. Por fim, descobriram que aquelas pessoas eram as pessoas que tinham sumido. E eles morreram, né? Depois dos exames, tudo feito. Eles morreram por falta de sangue no corpo. Eles não tinham uma gota de sangue no corpo. Então, como eles já estavam em estado avançado de decomposição, né? Mas, mesmo assim, eles conseguiram ver, né? Através dos exames, que não tinham sangue no corpo. Aí, cá entre nós, sabemos que aquelas pessoas do circo eram vampiros. E aonde eles passam, eles se alimentam. Não importa se é animais, se é pessoas, mas se for pessoas, melhor. Então, assim, os vampiros existem. Eles são muito bonitos, elegantes, charmosos. E eles convencem as pessoas a fazerem o que eles querem. E esse é o meu relato de hoje. Depois eu volto para contar uma outra experiência que tivemos também, tá bom? Um abraço para todos vocês. E muita saudade de vocês. Só agora eu pude parar para contar essa experiência. e mais uma vez eu peço desculpa pelo relato muito grande, se não ficou bem explicado e se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários lá da Hora do Além que eu vou responder para vocês, tá bom? Um abraço do povo cigano que o Senhor abençoe vocês. Beijo, tchau. Salam Aleikum. Até mais. Olá, Feliciano e todos os inscritos do canal A Hora do Além. Eu sou a Cigana Macala e venho contar uma outra experiência que nós vivemos, né? Durante as nossas viagens por esse Brasil afora. Então, teve uma vez quando eu era criança ainda, tinha por volta de nove anos de idade e a gente passava lá pelo sertão da Bahia, né? E aí, a nossa caravana ela parou em um vilarejo próximo a uma cidade grande, né? Então, paramos lá para descansar e tinha algumas fazendas nesse lugar e eu me lembro que paramos num local que era muito bonito, assim, tinha um riozinho, tinha bastante verde, né? Muitas árvores e gostamos daquele lugar e fomos pedir o dono, né? Para ver se a gente podia ficar lá. E eu me lembro que foi o meu pai, alguns parentes, né? Os homens e as crianças sempre estão juntas ali para ver o que acontece. Vamos lá na casa desse homem para pedir para que ele pudesse permitir a nossa parada ali, né? E ele permitiu a gente ficar lá e tal. Ele falou, não pode ficar, recebeu muito bem a gente. Na casa dele, eu reparei que tinha, era assim, uma casa bem grande, bem antiga dessas casas de fazenda antiga e tinha umas salas bem grandes, né? Aí tinha uma sala que era a sala que eles recebiam as visitas e tinha uma outra sala depois dessa que acho que seria uma sala assim mais íntima, né? Para pessoas mais da família mesmo. E como toda criança, a gente é muito curioso, né? Começamos a andar por ali para ver a casa, né? Enquanto os adultos conversavam. Eu só sei que nessa casa tinha um casal de, né? O marido e a esposa e eles tinham uma filha. Só que essa filha, ela ficava presa numa jaula. Tinha uma jaula dentro dessa outra sala que eu falei, uma sala mais íntima, assim. Ela ficava presa lá dentro de uma jaula e essa jaula era muito bem feita de, era assim, ferro em cima dos lados, era madeira, tipo, uma madeira chamada pau-ferro, que é uma madeira muito forte e embaixo também era ferro. E a gente chegou e ficou olhando ali, aquela menina que estava lá dentro era uma mocinha, já tipo, mais ou menos 15 anos de idade, por aí, assim, regulando isso. E ela estava toda marcada, assim, ela estava com um vestidão daqueles vestidos antigos, todo sujo e a jaula era bem grande, quase o tamanho da sala. Nessa sala a gente reparou também que tinha várias imagens de santo, aquelas imagens de Jesus Cristo, tudo assim, colocado nas paredes, realmente era uma casa muito antiga e tinha vários crucifixos também colocados em vários pontos, na porta, na janela, nas paredes, tudo colocado lá nessa sala dessa menina. E quando a gente chegou, ela começou a meio que grunir, ela não falava, ela só grunia, meio que rosnava, parece que ela não sabia falar. E aí, chamou a atenção de todo mundo, então o pai dela acabou explicando, falou assim, não, essa é minha filha, mas ela é doente, aí a gente não tinha como segurar ela, na verdade, então a gente teve que prender ela aí. Na verdade, ela não é filha biológica, ela é uma filha adotiva, porque quando a gente casou, tivemos dois filhos, só que agora eles já estão crescidos, eles foram para a cidade estudar, e ela também, assim que a gente pegou ela para criar, as crianças encontraram ela lá na cerca, enrolada no pano de estopa, saco de estopa, aí trouxeram para casa aquela bebezinha chorando, e como a gente não encontrou os pais nem nada, a gente ficou com ela, e aí criaram essa menina, só que aí eles falaram o seguinte, quando ela estava ali com seus três anos de idade, quatro anos, ela foi crescendo, ela começou a se comportar com agressividade, com todo mundo, ela começou a arranhar todas as pessoas, ela mordia eles, e aí ela foi só piorando, e ela queria morder todo mundo, ela batia nos animais, e aí ela foi crescendo, e eles, naquela época, não acredito que tinha muito médico, tipo, psiquiatra, psicólogos, essas pessoas que trabalham na área da saúde mental, então eles optaram por prender a menina nessa jaula, as unhas dela eram tão grandes que enrolavam para baixo, aquelas unhas bem pretas, já enroladas, tão grandona que era, cabelo todo esmaranhado, ela tinha um olhão azul, sabe, muito bonita assim, mas toda arranhada, acho que ela mesmo se arranhava, e tudo jogado lá dentro, então ela fazia tudo ali, as necessidades fisiológicas, tudo era dentro daquela jaula, um cheiro horrível naquela sala, muito forte mesmo, e aí a gente ficou olhando, e aí ela pegou e ficou olhando assim para a gente, ela levantou dentro da jaula, ficou olhando assim para a gente, observando, e aí a gente pegou e ficou ali, eu mesma fiquei pasmada de ver uma coisa daquela, mas aí como se diz, antigamente as pessoas não prestavam muita atenção nas crianças, e a menina tinha uma porta na jaula trancada com cadeado enorme, aí ela pegava o cadeado, balançava como quem, tipo mentira daqui, ela não falava, ela grunhia, rosnava, e balançava esse cadeado pedindo de soltar ela, e aquilo a gente pegou e foi embora para nosso acampamento, estando lá, a gente ficou pensando, meu pai ainda falou com a minha mãe, falou assim, olha, aquela menina não sai daquela jaula nunca, dá até dó, pois é, ali dá dó mesmo, mas será por que que eles prenderam ela lá, será que ela é doida mesmo, alguma coisa assim, e ficou, né, aí a gente, que é criança, né, falou assim, um jeito de soltar aquela menina, fomos mexer nas coisas, ferramentas lá, do meu pai, do meu tio, né, eu e meus primos, aí encontramos uma serra, aquela de aço, era bem pequena assim, tipo, mais ou menos 30 centímetros, aí nós pensamos, é que se a gente levesse serrote e entregar para aquela menina, será que ela consegue serrar aquela madeira e fugir de lá? Ah, vamos fazer isso, vamos, pegamos o serrote, escondemos, né, a gente usava muitas saias longas e tudo, escondemos esse serrote e fomos correndo de lá para casa, da mulher, ficamos olhando, né, quando a senhorinha saiu para, sei lá, fazer alguma coisa lá fora, lavar alguma coisa lá fora, que eles lavavam as vasilhas lá fora, a gente pulou a janela e entramos na sala e a menina já levantou, porque ela prestou atenção em tudo, ela prestava atenção em tudo, ela não era assim, muito, parecia muito demente não, porque ela prestava atenção em muita coisa, então ela logo viu que a gente entrou, daí a gente só tirou o serrote, entregou para ela e nos mandamos de volta em disparada para o acampamento, né, e aí tal, nós ficamos uma semana nesse lugar, né, correu tudo bem e tal, ninguém falou nada, fomos embora depois, né, passamos para outra cidade, e aí, o que que acontece? Depois de um mês, mais ou menos, assim, ficamos sabendo que naquelas fazendas em volta, estava acontecendo muitas massacres de animais, né, nas fazendas, os animais estavam sendo atacados durante a noite, tipo boi, bezerros, porcos, cavalos, né, estavam sendo atacados e massacrados durante a noite, parece que o animal selvagem estava acabando com aqueles matando, né, e sugava só o sangue deles, né, as pessoas acharam que era onça, outras pessoas começaram a falar que era um lobisomem, né, que estava atacando aquela vila ali, aquele lugar todo ali, e os fazendeiros já estavam todos preocupados, porque estavam matando muitos animais, né, e aí depois, logo mais, ficamos sabendo que a menina fugiu da jaula, o comentário era que eles não sabiam como que ela conseguiu fugir, porque ela conseguiu serrar a madeira e fugiu de lá, e depois que ela fugiu de lá, que começou esse massacre aí dos animais, então, ficamos pensando, né, e até hoje eu penso, será que nós libertamos aquela moça, né, será que foi uma coisa boa, será que foi, porque, hoje eu fico pensando, né, se tinha aquele monte de imagem em volta da jaula dela, se tinha um monte de crucifixos ali, se ela estava presa com ferro, o ferro, na verdade, a gente conhece que o ferro é para prender o mal, né, e essa madeira muito forte que ela jamais conseguiria sair de lá, e ela era toda arranhada daquele jeito, então, pode ser que a gente tenha libertado uma coisa que não era para acontecer, que não era para fazer isso, né, aí eu fico pensando, que loucura que nós fizemos, mas, dizem que a criatura que estava atacando os animais era uma espécie de vampiro, né, mas muito violento, como se fosse um demônio, ele atacava os animais e sugava todo o sangue deles, né, estraçalhava tudo, e depois, né, mais outro, mais outro e tal, então, a gente associou essas mortes àquela menina que ficava presa na jaula, então, né, acontecem essas coisas e a gente fica pensando depois, né, talvez a gente tenta ajudar de alguma forma e no final a gente acaba atrapalhando, né, mas, essa foi uma das experiências que nós vivemos e eu agradeço a vocês pelo carinho, depois eu volto para compartilhar outras experiências que nós tivemos também, e um abraço do povo cigano para todos, opxá! Olá, Feliciano e todos os inscritos do canal A Hora do Além, passando para compartilhar com vocês mais uma experiência que eu tive na minha infância, e nessa época eu tinha por volta de 10 anos de idade e a gente estava morando numa cidadezinha do interior do norte de Minas Gerais chamada Janaúba e o meu tio ele tinha comprado uma fazenda antiga que já estava abandonada há muitos anos, né, e esse meu tio ele tinha quatro filhos, tudo criança também, praticamente a mesma idade e tinha mais duas crianças que eram de um outro parente e aí eles resolveram, né, férias de final de ano passar lá com a gente uma semana nessa fazenda e aí pediram para os meus pais aí eles permitiram que eu fosse e foi assim para mim muito especial porque eu queria muito conhecer essa fazenda para chegar nessa fazenda tinha que atravessar a barragem Bico da Pedra porque quando foi construída a barragem as fazendas já existiam então elas ficaram ilhadas, né e aí chegou o grande dia e a gente tudo animado ali, né ao todo eram sete crianças e tinha os adultos também lembro que fomos de carro até um sítio lá, deixou o carro no sítio de um homem e aí atravessamos de barco todas aquelas águas, né essa barragem e fomos para a fazenda chegando lá era maravilhosa realmente uma fazenda muito antiga e tinha uma pedra bem grande assim fincada no chão parecia um cristal branco brilhante e por isso deram o nome da fazenda de pedra branca porque essa pedra ficava bem de frente e ela chamava muita atenção então nós já fomos chegando por volta de duas e meia da tarde colocamos as nossas coisas lá na casa e como toda criança já fomos correndo para o quintal para conhecer ali o lugar tinha um riozinho de pedras e a gente já ia para tomar banho nesse riozinho e enquanto os adultos resolviam as coisas deles lá a gente já estava correndo pelo quintal e era a época de mangas as mangueiras estavam carregadas de mangas e eu gosto muito da manga espada por exemplo e tinha muitos pés de manga lá nessa fazenda então a gente corria muito e a gente queria pegar todas as mangas que a gente conseguisse e eu lembro que eu vi um aglomerado de mangueiras assim eu falei nossa lá eu vou para lá e fomos correndo para lá e aí chegamos lá tinha aquele monte de pé de mangas assim cheio de mangas caídas no chão e a gente começou a correr ali querer pegar tudo ai eu já fui logo subindo numa dessas mangueiras achei um apoio facinho de subir e as outras crianças também subiram nas outras e a gente ficou lá se divertindo pegando manga de repente elas desceram e foram correndo para o rio e eu fiquei lá observando em volta e aí eu notei que as mangueiras foram plantadas certinho formando um círculo bem grande e falei nossa que legal eles fizeram direitinho plantaram as mangueiras para fazer esse círculo aqui para dar sombra eu acho gente quando eu olhei para baixo meu coração parou notei que aquilo ali era um cemitério e tinha muitas cruzes lá assim muitas já quebradas pelo templo porque eram túmulos bem antigos que tinha ali inclusive a escora que eu achei para subir na minha também era uma cruz só que ela estava quebrada e aí eu fiquei eu vi os túmulos assim eu fiquei olhando e falei não acredito aí eu queria descer joguei minha manga fora queria descer e o medo e queria gritar e fiquei com vergonha e foi muito desesperador para mim de repente eu me joguei em uma altura de dois metros bati o joelho no chão arranhou e fui disparada em direção ao rio chegando lá no rio tentei me controlar para as crianças não perceberem o meu medo e aí ficamos lá brincando e de repente eu meio que esqueci aquele esse detalhe aí do cemitério e aí ficamos lá tomando banho no rio mas eu não queria mais olhar para lá aí brincamos bastante quando foi assim umas seis horas da tarde eles chamaram a gente para casa e detalhe a casa não tinha energia elétrica tudo na luz do lampião e do candeeiro a lamparina e nós fomos para lá e a gente já tinha tomado banho no rio trocamos de roupa e aí à noite nós jantamos e ficamos conversando ali os adultos conversando a gente ouvindo as histórias deles e fomos dormir então eles colocaram algumas camas ali para a gente só que eu preferi dormir numa rede então eu fiquei como a sala era muito grande eu fiquei na rede entre a sala de jantar com a cozinha armaram a rede ali eu fiquei então na claridade fraca do lampião eu lembro que eu acordei por volta de meia noite mais ou menos e percebi que tinha uma criança pertinho da rede olhando para mim fixamente e aí eu achei que era um dos parentes eu falei ué aí de repente essa criança abaixou passou por baixo da rede e foi correndo para a cozinha aí eu vi que era um menino eu falei assim ué aí eu desci da rede fui atrás para ver achando que era um dos meus primos quando eu cheguei na cozinha ele estava já para sair na porta para o fundo e aí eu olhei ele estava ele era um menino ele era desconhecido por volta de mais ou menos oito anos de idade seis anos regulando essa idade eu observei que ele usava roupas antigas ele tinha uma calça escura uma camisa branca e tinha um suspensório segurando ali a calça e ele olhou para mim sorriu atravessou a parede e sumiu aí nessa hora eu percebi que ele não era humano e aí o grito foi estarecedor né gritei todo mundo levantou e aí eu falei com a minha tia que eu estava com medo porque tinha visto um menino lá que o menino atravessou a parede aí ela que nada você está sonhando você está sonhando vamos voltar para a rede aí me levaram para a rede de novo fiquei lá tremendo me deram água com açúcar fiquei lá mas não dormi mais à noite nem eu nem as outras crianças todo mundo preocupado com esse menino aí ela não isso foi só um sonho aí tudo bem ficou como se fosse um sonho mesmo e no outro dia amanhã se era domingo a gente se divertiu bastante durante todo aquele dia os homens foram caçar foram pescar fizeram as coisas que eles tinham que fazer para ali cuidaram de muitas coisas e a gente sempre se divertindo então passou o domingo passou a segunda-feira e a gente brincando por ali conhecendo o restante da fazenda mas eu não queria ir mais para o lado do cemitério e a gente tomava muito banho no rio ali na terça-feira eu percebi ao olhar lá para o lado do cemitério eu vi a criança esse menino ele corria entre as árvores como se estivesse costurando as mangueiras para um lado para o outro corria para um lado corria para o outro e depois sumia era como se ele estivesse querendo chamar a atenção depois vi ele também na beira do rio observando as águas vi ele outras vezes dentro da casa no quarto da tia vi ele também em cima da pedra em cima do telhado no curral em vários lugares em vários momentos do dia eu vi essa criança assim plena luz do dia eu vi ele caminhando por ali e toda vez que eu vi essa criança eu ficava angustiada sabe e dentro da casa eu sentia uma angústia muito grande é como se tivesse uma tristeza muito grande dentro daquela casa não sabia explicar uma energia muito baixa difícil de entender as palavras não podem exprimir para vocês o que eu sentia dentro daquela casa tamanha angústia e solidão na terça-feira eu já queria ir embora gente se aquela fazenda não tivesse no local onde tivesse que atravessar as grandes águas para chegar do outro lado eu teria ido embora teria ido embora a pé não ia esperar por eles né mas como tinha que atravessar então eu tinha que esperar e como criança naquelas épocas também não tinha voz ativa né que os adultos não queriam nem ouvir o que a gente tinha para dizer aí eu também não ia contar para eles o que eu estava vendo lá só notei que os meus tios estavam discutindo bastante coisa que não era natural deles em outros lugares eles estavam sempre muito apaixonados um pelo outro mas era só entrar na casa eles começavam a discutir tudo bem e o tempo passou quando chegou na quinta-feira eu já não aguentava mais né estava sentada lá na calçada era de tardezinha assim umas três horas da tarde olhando para a estrada né o caminho que levava para a barragem para a travessia para ir embora e eu sempre fui muito assim quando eu quero sair de um lugar eu olho muito para onde para a saída eu olho muito sempre foi assim comigo e aí de repente chegou um senhorzinho lá já bem avançado na idade escorado com uma bengalinha de madeira e chegou lá procurando pelo meu tio mas ele não estava né aí ele sentou lá na calçada junto ali comigo com a minha tia ficou conversando ela foi lá fazer um café para ele e aí ele notou que eu estava olhando muito para a estrada e ele falou senhor minha filha você está querendo ir embora eu falei sim senhor eu estou querendo ir embora não vejo a hora de ir para casa eu estou com saudade da minha mãe aí ele olhou lá para o lado do cemitério e falou assim ali é um cemitério sabia eu falei sim senhor eu vi que ele é um cemitério mesmo ele ixi essa fazenda aqui eu vou te contar uma história essa fazenda é uma fazenda muito antiga ela ficou abandonada por muitos anos e os donos dessa fazenda eram pessoas muito ruins eram senhores feudais os antigos é tudo enterrado lá naquele cemitério é muita gente enterrado lá aí eu falei ah é né ele falou assim pois é e quando eu era criança aconteceu um caso aqui que eu vou contar para vocês aí estava já minha tia sentada lá os meus primos também a gente ouvindo a história dele né e ele disse que era um senhor feudal que era o homem a esposa que estava grávida tinha uma criança por volta de sete anos de idade que era um menino e tinha uma mocinha de treze anos de idade morando lá e esse homem ele era muito cruel daqueles homens que não aceitavam que se ele estivesse conversando com alguém se passasse um filho ali na sala interferisse na conversa já era castigo na certa inclusive tinha até um pelourinho lá nesse lugar né que era o tronco dos escravos mas aí depois acho que foi derrubado lá ficou estragado pelo tempo e ele disse que que esse homem tinha recebido uma visita e estava lá conversando com essa visita e essa criança que era um menino passou no meio deles e acho que conversou alguma coisa com ele lá e ele não gostou achou ruim né e depois que a visita foi embora ele pegou o menino foi torturando essa criança e matou a criança de judiação né descarrancou os dedos arrancou o cabelo e falando com a criança olha quando eu estiver conversando você não entra no meio da conversa de homem não não entra no meio de conversa de adulto não entrou torturando a criança e a mãe tentou salvar a criança mas aí ele acho que bateu nela ela desmaiou a menina fugiu foi pra outra fazenda lá eles acudiram ela não quis mais voltar pra lá essa menina eu só sei que ele matou a criança o menino enterrou lá nesse cemitério a mãe ficou mais ou menos uma semana depois ela alguns dias depois ela se matou e levou com ela a criança do ventre né e ele ficou sozinho lá nesse lugar e disse que ele era muito ruim ninguém nem ia lá ver ele e bebia muito as pessoas só viam ele andando por ali por alguns cantos né e aí ele bebia demais e depois ele sumiu não não viram mais ele algumas pessoas passando por ali chegou até na casa e viram que ele tinha morrido estava morto lá na sala aí eles pegaram ele enterraram ele lá nesse cemitério também e foi enterrado no caso dele o filho a mãe com o bebê e todos os seus antepassados enterrados ali e a menina que fugiu pra outra fazenda acabou se ajeitando por lá de repente ela se casou também passou tempo e aí aquela fazenda ficou abandonada e aí eles venderam essa fazenda e ela foi passando de mãos em mãos até chegar no meu tio a energia do lugar era muito pesada era uma frequência muito baixa né então eu podia sentir a tristeza daquela casa eu acho que por isso que o meu tio e a minha tia era só entrar lá e começava a brigar né e eu senti uma angústia tão grande dentro de mim que era como se alguém estivesse querendo me matar então eu tinha que fugir acho que era a energia que o menino passava pra mim né o espírito dele não teve descanso e ficou ali mas não era só o dele tinha outros também lá eu sabia que tinha eu não cheguei a ver os outros mas eu vi mais a criança inexplicável pra vocês é falar sobre a energia da casa era pesada demais a vontade que eu tinha era só de sair de lá então chegou o grande dia de ir embora né o sábado pela manhã já tava com as coisas arrumadas a gente foi embora por volta de meio dia a gente já tava entrando no barco pra sair eu lembro que eu olhei pra trás e vi o menino sentado na pedra ele ficou lá olhando num olhar de tristeza e eu fiquei vendo ele um tempão ainda até a gente sumir nas águas lá bem longe e olha foi uma experiência tão macabra tão angustiante que eu não pude esquecer foi uma das coisas que mais me atormentaram até agora e olha que eu já vi muitas coisas por causa da clarividência eu vejo muitas coisas eu sinto muitas coisas por causa da sensibilidade como eu já falei mas essa dessa criança foi demais o espírito dela não descansou o espírito do pai não descansou nem o da mãe e dos seus antepassados ali também não havia descanso naquele lugar era só tristeza durante o dia parecia legal mas a noite era só o sol se pôr começava era pedras em cima da casa era coisa se arrastando teve uma vez que a gente acordou lá de manhã cedinho que tinha uns retireiros que iam tirar leite das vacas no curral ele voltou correndo chamando o patrão chamando meu tio chamando chamando aí ele o que foi eu falei eu só tenho que ver isso aí quando ele foi lá no curral chegou lá os bois estavam todos andando em círculo todos andando em círculo eles não queriam sair do círculo parecia que tinha alguém guiando eles em círculo quando estivesse fazendo uma brincadeira com eles e aí naquele dia eles falaram não mexe não deixa esse gado não mexe neles não abriram a porta do curral para eles saírem e eles não saíram eles ficaram andando em círculo o dia inteiro e houve muitas coisas lá mas essa da criança para mim foi a que mais pesou o espírito dele ficou naquela casa hoje essa fazenda ainda existe mas não pertence mais aos meus parentes depois eles acabaram vendendo também e foi essa experiência difícil de esquecer aliás nunca vou esquecer existiram muitas pessoas ruins naquela época senhores feudais eles eram terríveis torturavam a própria família difícil demais mas é isso um abraço um abraço do povo cigano agradecer a vocês agradecer a vocês por todos os comentários e pelo carinho de vocês por nós sentimento de amor que vocês passam para a gente muito grande muito especial e nós também amamos muito vocês muito obrigada gratidão hoje eu gostaria hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das experiências que nós vivemos ao longo de nossa história de nossas vidas até agora e são experiências muitas vezes sobrenaturais e nós os ciganos guardiões somos um povo muito místico que apreciamos e respeitamos muito a natureza temos um código de honra entre nós e quando damos a nossa palavra nós cumprimos com certeza e nós também apreciamos muito a liberdade por isso tantas viagens né e na época dos anos 92 mais ou menos nós tivemos uma experiência que no mínimo foi bem peculiar há pouco tempo estive conversando com a pessoa diretamente do fato e ela me permitiu que compartilhasse com vocês essa experiência essa história então nessa época a nossa caravana estava em viagem da Bahia para o Goiás e tinha muitas moças e rapazes nesse grupo né tudo parente mesmo ali eu já estava com os meus 14, 15 anos de idade e como a gente sabe os anos 90 foi uma época muito boa de se viver então só que assim todos os lugares que a gente tentava parar a gente não estava conseguindo parar porque não era muito permitido isso né algumas pessoas tinham até medo dos ciganos e quando viam os ciganos entrando numa cidade ficava todo mundo empolvorosa e ninguém queria receber e ficava com medo achando que a gente ia fazer alguma coisa já estava passando tempo a gente tinha que parar oito dias viajando sem parar mesmo né a gente só parava para comer e continuava e hoje em dia não hoje em dia os ciganos nós alugamos casas e ficamos em casas né porque não é mais permitido ficar em local aberto isso já foi proibido há muito tempo mas naquela época ainda podia só que a pessoa tinha que permitir né e entramos numa cidade os líderes da nossa tribo ali estavam todos já preocupados né porque eles queriam parar e não estava conseguindo era muita exclusão do povo cigano sabe então foi uma época que a gente sofreu muito paramos lá perto de um rio lá para descansar um pouco lembro que chegou um homem e um rapaz o nome do senhor era seu Manuel e o nome do filho dele era Joaquim falaram quem é o líder da tribo de vocês aí a gente né chamou os líderes lá e aí meu pai também foi lá conversou com eles né esse senhor ele falou que ele era um fazendeiro criador de gado daquela região e que ele estava convidando a gente a ir passar um tempo na fazenda dele eu fiquei meio assim com o pé atrás com essa história né porque eu também já tinha os meus e tinha um primo meu que o apelido dele hoje é grampão ele virou e ficou olhando para o tempo e disse sei não quando a esmola é demais o santo desconfia hein demorou mais ou menos umas duas horas para chegar nessa fazenda desse homem um lugar ermo mas era uma fazenda muito bonita uma casa grande enorme tinha aquelas senzalas e eles criavam muitos gados lá um galpão enorme um gramado em volta e esse senhor ele falou vocês podem ficar aí e lá na frente tinha um rio tinha lago a mata assim não era muito extensa não mas era uma mata já ainda fechada ainda eu tinha uma prima muito bonita muito bonita o nome dela a cigana Rivanda ela já estava com seus 19 anos mas ela não sentia desejo de casar com ninguém e ela era linda demais muito bonita então a nossa bisavó entregou para ela um amuleto explicando para vocês ele é um hexagrama e ele era bem grande ela usava ele no pescoço lembro que ele era de ouro cravejado com pedras muito bonito também e esse hexagrama é o selo de Salomão e existe uma diferença entre o selo de Salomão e a estrela de Davi a estrela de Davi são dois triângulos sobrepostos e o selo de Salomão são dois triângulos entrelaçados e cada um tem a sua identificação cada um tem o seu poder místico então ela tinha esse medalhão e ela sempre usava ele e a avó disse isso aí ainda vai te proteger da morte ainda vai te salvar vai salvar a sua vida e então ela sempre usava aquele medalhão era enorme pesado mas e o rapaz o Joaquim logo gostou dela se apaixonou por ela e ela também gostou dele e a gente costumava muito ir ao rio para tomar banho porque a gente não ia ficar beirando a casa do homem e a cigana Rivanda sempre conversando com o Joaquim e se apaixonaram um pelo outro ele era muito bonito mas era aquela questão ainda tinha uma certa restrição entre ciganos e brancos a gente não podia casar com uma pessoa de outra etnia que não fosse a nossa mas já estava sendo vencido muito isso aí ficamos ali já mais de um mês a cigana Rivanda namorando escondido com o rapaz e ele comentou com ela que volta e meia ele tinha que ir na cidade resolver algumas coisas porque ele estava estudando para ser doutor que ele gostava muito dela que ela não se preocupasse com isso não que ele estava sempre pensando nela mesmo longe e apareceu lá um andarilho ele era um homem muito feio jovem mas muito feio sujo com as roupas maltrapilhas todo rasgado as unhas muito sujas e grandes tinha os cabelos grandes barba enorme a cara toda distorcida ele ficava olhando para a gente com uma cara muito estranha e xingava a gente falava vai embora cambada de peste toda vez que ele aparecia era do nada apesar de toda aquela fiura toda ele tinha alguma coisa boa no olhar dele e até cheguei na minha avó e falei senhor avó sabe aquele andarilho que anda por aí xingando a gente ela ó minha filha não encosta no pé daquele cara não já tinha passado mais de meses que a gente estava lá já ia fazer dois meses que a gente estava lá nessa fazenda e geralmente a gente fica no máximo três meses no lugar o seu Manuel era um homem muito bom ele inclusive até por duas vezes ele mandou derrubar um boi no pasto para ciganos fazerem festa que a gente gostava muito de ficar em volta da fogueira ali e teve uma vez que a gente foi tomar banho no rio eu lembro que era uma quinta-feira e ficou os homens no acampamento com as suas esposas e os rapazes também só foi as moças tinha mais ou menos oito moças e assim quando deu mais ou menos seis horas da tarde já ia voltar e a Rivanda sempre com o seu medalhão no pescoço e aí a lua saiu linda lá no céu maravilhosa atrás da mata e nós falamos nossa que lua linda vamos embora vamos jantar e depois a gente vai dançar um pouco para admirar essa lua linda e tínhamos um cachorro da raça policial o nome dele era Jagunço cachorro perigoso e a gente foi indo e de repente o Jagunço começou a acuar o mato e ele foi acuando e começou a latir e começou a chorar ele chorava a gente parou e ficou olhando para ver o que é e ele latindo e acuando o mato então a gente pensou logo no andarilho pente o que sai da mata saiu uma coisa da mata tão estranha assim ele parecia uma mistura de homem com cachorro ele era negro totalmente negro com uns pelos falhados no corpo e assim ele estava de quatro então a traseira dele era muito grande não tinha cauda era liso e veio assim olhando para a gente abaixado assim mas muito feio eu não sei nem explicar tanto e o cheiro horrível era a carniça pura bateu de uma vez aquele mau cheiro na gente a gente já ficou estagnado e o cachorro latindo e nós pegamos pedra jogamos pedra nele aí teve um que falou assim nossa isso é um lobisomem e ele rosnou e no que ele rosnou ele se levantou foi lentamente levantando e as pernas dele eram arqueadas para trás como se fosse um cachorro na posição de correr tipo uma curva nas pernas dele e as patas de cachorro mas bem grande da barriga para cima todo peludo assim os braços dele eram de humano mas muito peludo e a cara dele era horrível gente eu não sei nem explicar direito parecia um cachorro parecia um porco e aí ele soltou um urro que parecia quando a gente vai matar um porco que o porco não dá aquele urro e ao mesmo tempo que ele rosnava ele gemia como se fosse uma pessoa sentindo dor e aí ele fez menção de vir para cima da gente e o cachorro pulou nele no que o cachorro pulou nele ele bateu nesse cachorro jogou o cachorro longe o cachorro caiu lá já ferido né ferido de morte e ele vem para cima da gente ele vem andando né com aquelas patas enormes em pé a Rivanda jogou o medalhão nele acertou nos peitos do bicho e aí ele deu um urro terrível de novo igual o porco eu falei e pulou no mato e a gente fez aquela gritaria toda né e aí os homens já viram de lá correndo né perguntando o que que está acontecendo e todos atirando para cima perguntando o que que estava acontecendo achando que era o tal andarilho que aí eles correram aquela mata toda procurando esse lobisomem e não encontraram ele mas engraçado que esse lobisomem ele era diferente porque a gente já teve muitas experiências com outros lobisomens e não era igual ele ele era um lobisomem diferente dos outros não sei o que que tinha nele mas ele era diferente ele era mistura de porco com gente com cachorro com cavalo com tudo misturou tudo e ele era grande ele de quatro ficava da altura de um poutro todo negro mas negro mesmo bem negro igual um gato quando é bem negro aí a gente falou gente do céu e fomos lá para o acampamento água com açúcar para todo mundo aquele desespero e aí ela ela falou com a com a nossa avó falou assim ó vó eu joguei um medalhão nele e na hora que eu joguei um medalhão nele ele gritou e correu para o mato como se ele tivesse sentido uma dor com aquele negócio que ela jogou nele né e foi o que salvou a gente e o cachorro infelizmente morreu ficamos naquela coisa lá e veio o seu Manuel perguntando o que estava acontecendo ali aí a gente foi e contou né para ele o que tinha acontecido eles falaram com ele que apareceu uma fera ele falou assim ah não preocupa não de vez em quando acontece essas coisas assim de vez em quando derruba boi no pasto aí mata meus bois mas tem nada a ver não vocês podem ficar em paz aí nós reunimos o nosso povo né e falou assim é tá bom da gente ir embora e o andarilho sumiu andarilho sumiu que a gente não via mais então a gente começou a achar que era o andarilho que tinha que era o monstro né que era a fera e aí ele foi embora né sumiu e a gente falou assim é tá bom da gente ir embora já ficando tempo demais aqui mas ficamos mais uma semana lá depois disso ficamos tristes por causa do nosso cachorro que ele era muito querido e ao mesmo tempo feliz porque a fera não conseguiu atacar nenhum de nós mas ela veio realmente com um ódio muito grande querendo pegar a gente ele ia matar a gente se a gente não corresse ou gritasse ou fizesse alguma coisa né então o medalhão da Rivanda realmente salvou a vida dela e salvou a nossa vida também a Rivanda ficou triste porque os nossos líderes os líderes do acampamento ordenou que a gente fosse embora que a gente partisse de lá e ela não queria partir porque ela gostava do rapaz inclusive o rapaz estava até viajando e ela não conseguiu despedir dele o Joaquim vida que segue né fomos embora então ela foi embora chorando eu lembro que ela chorava o tempo todo e aí o pai dela falava com ela assim você não vai casar com aquele infeliz porque você não é da mesma etnia da mesma raça dele você não vai casar com ele não você vai casar com um cigano também e ela pai mas eu não quero me casar com nenhum cigano eu gosto é dele a gente já estava lá no Goiás a gente já tinha passado por vários outros lugares a Rivanda sempre muito triste acabou que o pai dela faleceu nesse meio tempo e teve uma vez que eu conversando com ela ela falou assim leia a minha mão pra mim e eu falei com ela assim a sua felicidade ainda vai chegar ela mas está longe ou está perto eu falei sim está perto eu só não sei explicar mas quem está perto está e ficamos lá não tempo né depois disso passou um mês a gente estava lá num acampamento um belo dia chega um carro e aí parou esse carro lá um carro muito bonito do ano né carro bom desceu um rapaz quando ela olhou a gente olhou assim era ele era o Joaquim ele encontrou a Rivanda ele foi atrás dela nossa mas foi uma emoção muito grande como o pai dela já tinha morrido e ninguém queria deixar ela casar com ele o que eles fizeram fizeram o pacto cigano escondido né que é o casamento cigano feito com não sei se vocês sabem mas é um uma ligação de sangue né e esse pacto jamais pode ser quebrado ele é eterno mas assim eu acredito que a minha tia já ia permitir esse casamento também né e ele rodou muitos lugares procurando a gente não encontrava a gente aí ele pegou uma caixa de veludo assim grande parecia que era dessas que colocam joias né e trouxe entregou ela aí quando ela abriu a caixa o que que tinha dentro o medalhão dela o hexagrama dela dentro da caixa aí ela olhou assim pra ele e falou o que é isso ele falou assim eu vou te contar uma história quando meu pai era jovem que se casou a minha mãe tava grávida de mim e só que tinha uma velha que morava nas fazendas lá que ele cismou com essa velha ele queria colocar essa velha pra fora de qualquer jeito e ela morava sozinha no meio do mato e aí ela falou com ele que ela não ia sair não e ele falou que ela tinha que sair e aí foi mandou essa velha sair de qualquer jeito ou ele ia atirar nela ia por fogo na casa dela ela falou assim tá bom eu vou sair sim eu vou sair mas é o seguinte eu te condeno não a você mas essa cria que tá aí na barriga de sua mulher e vai ser um menino e esse menino assim que pegar os seus oito anos de idade ele vai se transformar numa fera horrível e só será quebrada essa maldição quando uma mulher assim como eu da minha raça se apaixonar por ele ela vai matar ele ou então ela vai ficar com ele e você será condenado e aí ele diz que deu uma risada o velho né no caso na época ainda era jovem ele começou tendo esses problemas né essas transformações realmente e aí os pais né sabendo disso depois acabou que quando ele já tava grande a mãe faleceu e ficou só o pai o pai sabia dessa maldição então por isso ele procurava pessoas pra poder curar ele e aí foi onde ele encontrou a gente tudo força do destino e aí a gente foi para lá a Rivanda se apaixonou por ele e a Rivanda tinha um medalhão e a Rivanda quebrou o encantamento dele ela quebrou a maldição dele tanto que depois ele mostrou pra gente nos peitos dele ficou assim no tórax né ficou a marca do hexagrama certinha queimada ele queimou ele aquela coisa queimou ele como se fosse uma marca de ferro que a gente ferra um boi ferra um cavalo ficou marcado pra sempre mas ele foi curado ele disse que ficou mais ou menos uns seis meses entre a vida e a morte mas se curou por isso que ele não pôde encontrar com ela mas o amor dele por ela era tão grande que ele procurou ela depois pra poder se casar com ela então a fera que apareceu pra gente naquele dia era ele era o Joaquim e não o Andarilho o Andarilho no caso era uma pessoa boa que estava mandando a gente embora então essa foi uma experiência muito no mínimo peculiar que a gente viveu né e ela permitiu pra que contasse pra vocês quero agradecer mais uma vez a vocês pela paciência em ouvir esse caso tão grande que eu tive que resumir bastante aqui né porque é uma história muito longa mas é uma história de amor felicidade tristeza e maldição pelo menos essa teve um final feliz mas assim depois eu volto para contar outros relatos que não teve final feliz e mais uma vez eu peço desculpa pelo relato muito grande né se não ficou bem explicado se alguém tiver alguma dúvida pode me perguntar nos comentários lá da Hora do Além que eu vou responder pra vocês tá bom um abraço do povo cigano que o Senhor abençoe vocês beijo tchau muito obrigado Makala por ter compartilhado seus relatos conosco aqui no canal se vocês também quiserem enviar seus relatos pessoal eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai direto para o WhatsApp do canal eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui compartilhando deixando o like e comentando que Deus abençoe a cada um de vocês suas famílias e seus amigos e também quem está chegando hoje aqui no canal sejam bem-vindos abraços a todos vocês até o próximo vídeo tchau